Obrigado Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor. Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Nós ouvimos com muita atenção as respostas que o Sr. Ministro tem dado e as propostas que estão na Lei do Orçamento sobre transportes. E devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que das duas uma, ou o sonho do Sr. Ministro é muito alto e não se compadece com a realidade, ou então nós nem sequer temos direito de sonhar, seja o que for, porque aquilo que está vertido na Lei do Orçamento em matéria de verbas para a política de transportes, para a redução tarifária de política de transportes, só pode ser um lapso por parte do Governo. Porque 83 milhões de euros, dos quais 60%, segundo a proposta do Governo, são exclusivamente para a redução tarifária, portanto 50 milhões de euros, 50 milhões de euros, Sr. Ministro, não dá para apoiar a redução tarifária nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, quanto mais no resto do país. Sejamos sérios, Sr. Ministro, sejamos sérios. Porque se o Sr. Ministro tiver em atenção, se tiver em atenção a realidade atual, que resulta do inquérito à mobilidade na área metropolitana de Lisboa, que está aqui, se tiver em atenção a esta realidade, vai reparar que cerca de 30%, grosso modo, das deslocações que todas estão feitas na área metropolitana de Lisboa e um pouco mais na área metropolitana do Porto, ou melhor, ao contrário, cerca de 30% na área metropolitana do Porto e um pouco mais na área metropolitana de Lisboa são deslocações em transporte coletivo. Sabe qual é o universo das deslocações? 5 milhões e 400 mil deslocações na área metropolitana de Lisboa, 3 milhões e 200 mil na área metropolitana do Porto. 30%, tiro 30% a isto e tem aqui o universo das deslocações diárias, quer na área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto. E é estas deslocações que o Sr. Ministro tem de financiar. Explique-me como é que consegue financiar, com 50 milhões de euros, cerca de 3 milhões, grosso modo, de deslocações diárias em transporte coletivo. Não brinquemos com os números, Sr. Ministro. Porque o problema do Governo, sabe qual é o problema do Governo? É que o problema do Governo, apesar de ter na sua matriz, na sua estrutura, áreas que são essencialmente áreas de longo prazo, que só se resolvem no longo prazo, os transportes só se resolvem no longo prazo, a encomenda de qualquer meio de transporte demora 3, 4, 5 anos a ser entregue. Portanto, tem de haver um planeamento de meios eficiente e eficaz, de acordo com os objectivos de política macroeconómica do Governo, para serem alcançados num espaço de 3, 4, 5, 10 anos. E a transição energética é exatamente a mesma coisa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro recebeu agora a pasta de transição energética. Recebeu a pasta de transição energética. A transição energética é eminentemente um fenómeno de longo prazo. Portanto, o que era preciso, quando o Sr. Ministro anuncia, por exemplo, 199 a tocar as elétricas para o transporte coletivo a nível do país, qual é o plano de transição energética que existe nos operadores de transportes coletivos no país? Qual é o plano? Para saber se 199 faz sentido ou não faz sentido, ou é só uma manobra, digamos, um anúncio, um anúncio para a plateia. E o anúncio para a plateia, o Sr. Ministro sabe bem que os 199 autocars que anunciou outro dia só estão cada que é a 4 ou 5 anos. E isto é para ser otimista. E portanto, o Sr. Ministro, o Sr. Ministro é o ministro, é o ministro não, como diz o músico, não é o músico dos 7 instrumentos, o Sr. Ministro é o músico das 10 áreas de política. E desculpe-se que lhe diga, eu tenho muitas dúvidas de que o Sr. Ministro consiga tocar todas as áreas ao mesmo tempo de forma minimamente satisfatória. E portanto, nós vamos fazer uma série de propostas para fazer com que o plano de apoio à redução tarifária seja efetivamente um plano de apoio à redução tarifária a nível nacional, e não seja só, como aqui alguém disse, e bem, um plano de redução tarifária na área metropolitana de Lisboa e Porto. Porque o dinheiro, 83 milhões, não chega, Sr. Ministro. Pelas contas que eu fiz, sabe quanto é o valor da redução com que o Governo contribui? É 1,8 euros por mês, por mês, por cada título de transporte que dá essa redução tarifária. Portanto, o plano de redução tarifária tem de ser nacional, tem de haver passos sociais a nível nacional, a redução tarifária nos passos tem de ser homogénea em todo o território nacional. O Sr. Ministro deixou de falar num valor que já foi anunciado por alguns membros do Governo. Eu criei até pelo Sr. Ministro que o passo social, vou já terminar, Sra. Presidente, que o passo social dentro de cada município seria 30 euros e a nível, por exemplo, das áreas metropolitanas seria 40 euros, esse valor é o mesmo que tem de se aplicar no resto do país, porque senão temos um país a duas velocidades. E por isso, Sr. Ministro, só mesmo para concluir, Sr. Ministro, os transportes são o setor da atividade económica a nível global que respondem por 30% das emissões a nível global. atacar o problema das emissões nos transportes é meio caminho andado para cumprir todos os acordos e as metas do país para a discussão deisme. Muito obrigada, Sr. deputado. Sr. deputado Hélder Amaral do Bruna